Fala meu povão, saindo aqui de Barra de Guarativo, lugar maravilhoso, na zona oeste do Rio de Janeiro, no sentido da Grumaria, no vídeo da Barra de Guarativo vocês puderam ver o caminho e a parada que eu fiz indicando a subida que vai para a Grumaria, nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês o caminho de Barra de Guarativo a Grumaria, vamos nessa? Barra de Guarativo Barra de Guarativo tem uma vantagem, tem uma vantagem comparado a Grumari, Grumari não tem posto de saúde próximo a praia, não tem muitas opções de restaurante, inclusive de pousada, caso vocês queiram ter tudo isso por perto, até porque às vezes quem vem com criança corre o risco de se machucar, tem sempre imprevistos, então Barra de Guaratiba tem essa vantagem, agora Grumari também é muito lindo, as duas são espetáculos, entendeu, as duas praias são um espetáculo. Iremos subir agora, iremos subir agora pra Grumari, espero que vocês gostem aí do, desse caminho que faremos agora, bora lá? E é isso, vamos pegar pra Grumari meu povo, uma informação pessoal, importante, pra quem quer ir para Grumari, se não tiver transporte, se você não tiver carro, moto, você terá que parar ali, ou você vem de Uber, ou você para ali na subida, e faz esse trajeto que eu farei agora andando, é outra desvantagem de Grumari. Já Barra de Guaratiba você tem transporte público, tem o ônibus que te deixa em frente à praia, que é o ônibus que vem de Campo Grande, ele vem de Campo Grande, direto pra Barra de Guaratiba. Já Grumari não tem, já Grumari você tem que vir de moto, de carro, ou alugar um táxi ou um Uber. Gente, olha que subidinha gostosa aqui, ó. Poucas evidências, apenas um restaurante aqui. E aí, quem tiver dinheiro pra comprar, é só arriscar. Aí, galera, o restaurante. Logo aqui na subida, no final da subida. E aqui tem um mirante, ó. Esse mirante, vocês conseguem ver na praia. A lua ainda tá no... E aí, vamos lá. E é isso meu povo, aqui é a praia Essa é a praia de Grumari E se vocês pegarem essa estrada, vocês saem no Recreio dos Bandeirantes Valeu meu povo, é isso Mais uma vez o Motovlog do Peixe Nas estradas aí, valeu, tamo junto